Bom, a taxa de juros é uma das principais causas de inadimplência aqui no nosso país, né? E o Brasil, inclusive, tem uma das taxas mais altas do mundo. Você vai ver agora como uma compra pode sair cara por causa dos juros e o que você deve fazer para não ser vítima deles. Ver essas notinhas parando na carteira ou na poupança está cada vez mais raro. E se o dinheiro está em falta, o jeito então é parcelar, buscar empréstimos ou pagar no carnê. Mas é nessa hora que surgem os perigosos juros. No Brasil, eles são os campeões em valor alto. Por isso, ouvir essa palavrinha chega a dar arrepio em muita gente. Aquela frio, né? Aquela dorzinha. Será que compro? Será que vale a pena comprar agora? Será que vale a pena a vista? Dá um aperto no coração. Assusta, né? Porque juros não é um negócio que a gente quer estar pagando. O juro nada mais é do que a remuneração pelo capital emprestado. É isso, do mesmo jeito que eu alugo uma casa e pago para morar nela, no caso dos juros, eu alugo a quantia em dinheiro que eu preciso para adquirir determinado objeto ou serviço. O problema é que essa conta pode sair bem mais cara do que se imagina. Os juros podem ser cobrados em duas situações. Quando parcelamos ou quando atrasamos uma conta. Para a gente entender melhor como tudo isso funciona, o especialista em finanças faz uma simulação da compra de uma lavadora de roupas no valor de R$ 1.199,00 de diferentes formas, por meio de cartão de crédito, empréstimo pessoal e consignado. Supondo que essa pessoa adquira essa máquina à vista e ela passe o cartão de crédito. E aí ela demora dois anos para pagar. Então ela fica lá 24 meses sem pagar nada. Esse valor, ele vai virar ao final de dois anos R$ 41.297,00. Ou seja, 34 vezes mais. Uma outra forma seria ela ir ao banco, pedir um empréstimo pessoal, e então ela ir na loja e comprar essa máquina. A taxa do empréstimo pessoal é aproximadamente 7,6% ao mês. Ao final do mesmo período, para a gente poder fazer uma comparação, esse valor, ele vai ser R$ 6.955,00, ou seja, quase seis vezes mais caro. Então você compra uma lavadora e paga seis lavadoras. E uma terceira opção é o empréstimo consignado, aquele que desconta na folha de pagamento do trabalhador. Esse juros é de 3,07% ao mês. No mesmo prazo, para a gente poder fazer a comparação, o valor final dessa máquina sairia por R$ 2.477,00. Para se livrar dos temíveis juros, a dica não poderia ser outra. Poupar. O quanto ela pagaria de parcela? Guarda aquele valor, coloca esse valor numa poupança, e menos da metade do tempo, 24 meses, em 10 meses, ela consegue ir na loja e comprar esse bem à vista, e ainda assim negociar um desconto, saindo o produto um pouco mais barato.